Olá, aqui é o Victor Palanti e vamos analisar agora uma creatina que está à venda na Shopee da marca Biotech Red, Testodrol Creatine. Então eles têm aqui já na embalagem, dá para ver, que é creatina enriquecida, amilopectina e palatinose. Então já na embalagem a gente consegue saber que não é uma creatina pura. Eles misturam essa creatina com carboidrato. Carboidrato não deixa de ser o açúcar mesmo. Ou seja, então numa porção de 10 gramas, você vai ter 7 gramas de carboidrato e 3 gramas de creatina. O que significa? Que esse saco aqui de 150 gramas, você vai acabar tomando 10 gramas por dia, ele vai durar somente 15 dias, né? O que o pessoal coloca carboidrato, o pessoal coloca para gerar um pico de insulina e melhorar a absorção da creatina pelo corpo. Mas isso é desnecessário, porque você pode tomar sua creatina junto com as refeições, onde você já vai ter um pico de insulina natural do seu almoço, da sua janta, do seu café da tarde, do seu café da manhã. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu não escolho creatinas que tenham outra coisa extra. Eu sempre foco nas creatinas puras, porque creatina pura, eu sei que 3 gramas da tua porção são 3 gramas de creatina, não tem adição de mais nada. Aqui tem adição de carboidrato. E acaba, a porção engana, que a porção você pensa, ah, 3 gramas de creatina, putz, vai durar bastante. Não vai, porque você vai ter que tomar 10 gramas, porque os outros 7 são carbo. Além de ter calorias, você vai durar somente 15 dias, beleza? Então é importante você analisar isso. O preço tá bom, o preço tá legal, só que por mês você vai gastar o dobro. Você vai gastar aí 50 reais, né? Então é questão de você analisar se compensa ou não pra você. E caso você queira conhecer outras marcas, aqui na nossa playlist tem análise de praticamente todos os whey, ou todas as creatinas, desculpa, disponíveis no mercado. De whey protein também, tem um monte de análise de whey protein na playlist de whey. Então aqui no nosso canal a gente traz uma visão honesta, uma visão completa sobre as opções, custo-benefício e o que você tem que aí tomar de atitude pra ter mais resultados na sua forma física. Um forte abraço então e eu te espero num próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.